A Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentável ao Cultivo do Bambu, instituída pelo governo, vai incentivar a transformação dos bambus brasileiros em floresta e gerar emprego e renda. No Brasil existem cerca de 200 espécies de bambu. Os chineses já catalogaram mais de mil formas de uso do bambu, entre elas a fabricação de móveis, de tecidos, artesanato e construção civil. Exemplos não faltam. O bambu é usado até por quem é artista circense para fazer o reconhecimento corporal. Para isso, a Acrobata utiliza um espaço de treino com pirâmides, desenvolvidas no conceito da bioarquitetura. Os vários usos do bambu, sejam eles econômicos, sociais ou ambientais, foram reconhecidos pela lei recém-sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, que desenvolve o manejo sustentável do bambu. Com isso, será possível incentivar a transformação dos bambus brasileiros em floresta, capaz de gerar emprego, renda e até mesmo créditos de carbono. A natureza agradece. A expectativa é que a cultura do bambu seja um instrumento importante para as desigualdades sociais e aumento no setor agrícola, em especial entre os agricultores familiares. Essa política que foi criada vai possibilitar ao agricultor familiar acessar crédito rural, ter menores taxas de juros, receber incentivo de pesquisa, orientações técnicas e dentre outras coisas. A lei é uma espécie de certidão de nascimento do que já está enraizado na cultura brasileira desde antes da vinda dos portugueses e vem como alternativa ao uso da madeira. O bambu, ele não vem concorrer com a madeira, ele vem complementar ou articular com o uso da madeira. Em certos casos, ele pode substituir tranquilamente a madeira. Então, a lei faz esse reconhecimento e a lei abre possibilidades para que possamos investir agora em termos de pesquisa, desenvolvimento, capacidade de produção para integrar essa matéria-prima ou esse ativo ambiental no produto bruto nacional.